Vou chamar agora o Fernando Nakagawa que vai falar sobre essa reação, o mercado, o dólar, reagiram mal à decisão do presidente Bolsonaro de trocar o comando da Petrobras. As ações da estatal abriram o pregão com queda acima dos 15% aqui no Brasil e no exterior. A gente quer que o Fernando Nakagawa explique para a gente como é que ficou, porque o dólar também teve forte alta. Enfim, Bolsonaro, na última sexta-feira, anunciou a indicação do general Joaquim Silva e Luna, que presidia a Itaipu Binacional para presidência no lugar do Roberto Castelo Branco, como já disse a Renata Agostini. Então, para explicar esse tombo e as consequências desses números para o brasileiro, temos aqui a ilustre presença do diretor do CNN Brasil Business Nakagawa. Boa tarde, traz para a gente aí a explicação dessa insegurança do mercado, essa mudança que foi proposta aí na Petrobras. Ela cria desconfiança no mercado quanto à governança, tanto da Petrobras como das outras estatais? Exatamente, exatamente isso. É desconfiança, essa é a palavra, Carla. Muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Visão. É desconfiança, palavra de ordem hoje no mercado financeiro. A sensação dos investidores é que a política econômica do governo Jair Bolsonaro mudou completamente nos últimos dois, três dias com essas indicações dadas pelo presidente da República e a decisão, de fato, de indicar o general Luna e Silva para a presidência da Petrobras. A reação do investidor é observada nos números. Então, como você já adiantou alguns deles, a ação da Petrobras, neste momento, cai quase 21% na Bolsa de São Paulo. Queda de quase 21% das ações da Petrobras. BR Distribuidora, perdão, Banco do Brasil, cai mais de 11%. É uma estatal que estava na linha de frente ali para uma possível intervenção. O mercado financeiro acha que pode ser a próxima a ter intervenção presidencial. BR Distribuidora, que é a empresa que distribui para a gente, é dona dos postos de gasolina da Petrobras. Hoje é uma empresa privada, tem ainda uma partezinha do Estado, mas, por exemplo, cai também mais de 11%. O índice Ibovespa, que reúne todas as quase 80 principais ações do mercado brasileiro, cai mais de 5% neste começo de tarde. O dólar chegou a subir mais de 2%, agora sobe um pouquinho menos de 2%, a R$ 5,49,5. A sensação, Carla, é que toda essa confusão econômica dos últimos dias vai fazer com que o rumo da economia passe a ser outro a partir de agora, com menos liberalismo por parte da equipe econômica e uma coisa mais intervencionista por parte do governo federal. E aí, por isso, o investidor cauteloso prefere vender essas ações e não correr esse risco. Porque imagina que você tem investimento numa empresa que vai controlar os preços e não repassar os custos. A empresa pode ter prejuízo, como teve no governo Dilma Rousseff. E aí ninguém quer ser sócio de uma empresa que vai dar prejuízo. Por isso, o investidor vai e vende as ações como a gente está vendo neste momento. A maneira como foi feito esse anúncio, esse anúncio foi feito da troca da direção da Petrobras, foi feito numa rede social. E essa forma, causando prejuízos aos acionistas minoritários da Petrobras, o que pode acontecer? Que consequências podem surgir? Eles podem entrar com processos, por exemplo, se eles se sentirem prejudicados? A CVM pode fazer alguma coisa? Eu queria que você explicasse como se deve fazer esse tipo de comunicação e quais as consequências de não se fazer como mandam as leis de mercado. Bem, olha, então, Carla, para o nosso telespectador entender. A Petrobras, de fato, é uma empresa controlada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro detém boa parte das ações da companhia. Mas é uma empresa listada na Bolsa, com ações no mercado de São Paulo, em Nova Iorque. E, por causa disso, tem que seguir regras. Regras de governança, de divulgação de informações. E, entre essas regras, está previsto que você deve comunicar de maneira igual, igualitária, a todo o mercado, ao mesmo tempo, decisões importantes. Como, por exemplo, a troca de executivos, a troca da presidência. Não é adequado, não está previsto que, por exemplo, um dos acionistas possa, através de redes sociais, de algo privado, informar isso ao mercado. Não, tem regra para que todo mundo possa receber a informação ao mesmo tempo. Diante desse descumprimento aparente, por parte do presidente da República, sim, a CVM, que é o órgão que regula o mercado financeiro, está de olho. E está previsto ali que isso pode ser punido, de alguma maneira. Seja para o acionista, que no caso é o governo brasileiro, seja para a companhia. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque, sim, foi descumprida a maneira com que uma informação de uma empresa de capital aberto tem que ser passada para o investidor e para o mercado financeiro.